Ok, muito obrigado mais uma vez ao governador Eleide de Mato Grosso, que esteve conosco batendo um papo ao vivo aqui no Bom Dia. E com essa entrevista, com esse bate-papo, vamos começar a semana? Vamos começar o seu dia porque acabou o Bom Dia! Outras notícias regionais aqui na Centro-América, você tem às 11 da manhã, hoje é mais cedo, hein? Hoje é mais cedo, hoje às 10h45 da manhã, o MTTV Primeira Edição, fica ligado aí, é mais cedo e maior, mais notícia regional pra você. Fica ligado nessa história, 6h27, amanhã estamos de volta, olha essa imagem ao vivo lá de Rondonópolis, aí ó, é mais um ecoponto pegando fogo em Rondonópolis. Essa história parece até repetida aqui no Bom Dia, né? Mas não é, sempre a gente mostra. O bombeiro já foi chamado pra se dirigir até o local e a equipe de Rondonópolis está por lá, no MTTV Primeira Edição, o local, a turma lá de Rondonópolis vai repercutir essa história. Muito obrigado pela sua companhia, uma boa semana pra você. Amanhã estamos de volta, hein? 5 da matina. Um abraço, tchau! Bom Dia, Mato Grosso! Oferecimento Café Três Corações, o sabor que apaixona o Brasil, todas as manhãs. E aí E aí